Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Eu estou aqui para trazer uma novidade, uma bela novidade. O Templo Maria Santíssima, com o propósito de aproximar você da espiritualidade, ela lançou o seu aplicativo, aplicativo para celular, para smartphone. Para quê? Para que você tenha toda a facilidade em acompanhar toda a programação do Templo Maria Santíssima e as novidades da casa. Olha só como é fácil. Você tendo o seu smartphone, o sistema sendo Android, você vai baixar ele pelo Play Store. Clica nele. Aqui no Play Store, você vem aí e digita Templo Espiritual Maria Santíssima. Manda buscar. Ele vai aparecer logo aqui, ó. Aí está aqui o logo do templo, app TENS. Clica nele e ele já te dá a opção de baixar rapidamente. Aí você vai, depois de baixar, abrir o aplicativo. Na sua página inicial, olha como é bonito. Muito bom gosto, não é? Na página inicial, nós temos aqui diversos ícones. Quem somos? Então você clica, terá toda a informação sobre o Templo Maria Santíssima, a Casa de Maria, não é? Aqui você tem a missão da casa, o e-mail, os telefones, a localização. Tudo muito simples. Voltando ao menu inicial, nós temos como ajudar. O próximo ícone, como ajudar. Aí você tem aqui o bazar. Você pode ajudar doando os seus móveis para casa. Os móveis que você não usa mais, lógico, né? Trocando seus móveis, você doa e nós criamos aqui recursos para casa. Temos também o clube do livro. Temos aqui o propagador das mensagens, que você pode aderir a esta campanha. E todas as outras campanhas da casa. Temos, olha que maravilha. Clicando no ícone livro de preces, você coloca o nome dos seus familiares, o seu, no livro de prece. E imediatamente receberá todas as orações da Casa de Maria. Também temos aqui a programação da casa. Toda a programação você pode acompanhar, saber ao vivo tudo o que acontece na Casa de Maria. Temos também mídias. As mídias, nós temos o Facebook, o Instagram, as notícias atuais. Nós temos o YouTube. Temos aqui a TV e a Rádio WebTens. Twitter, todas as nossas redes sociais estão aqui às suas mãos. Em suas mãos, tá certo? Olha, gente. Para facilitar, nós criamos esse aplicativo e você facilmente baixa. Tá bom? É mais uma novidade do Templo Espiritual Maria Santíssima para você. Tchau. 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 Tchau.